Ola, la, 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 eu tô tentando jogar num Free Fire, vamos jogar? Pô, de negão, é esse? Que aí? Nunca joguei, não sei jogar, e aí? Vamos que vamos, hein? Só abaixar essa bodega aqui, não abaixa não. Tá bom, assim, tá bom. Meu filho tá jogando bolinha em mim. Tá, toma ali, tá lá, tá lá aí, bolinha. Mas vou jogar com esse cara, não. Não quero, não dá conta, mas não quero. Cadê? Vou trocar aqui. Vamos trocar? Não. Ah, gente, desculpa aí, mas não sei jogar nada, então... Vamos jogar com esse cara mesmo, que tá dando delay. E aí, vamos embora. Vamos no Free Fire. Que bonita a paisagem. Tá ele, fazendo bagunça, ó. Vai, meu filho. Eba! Foi, agora vem. Vamos jogar um Free Fire. Free Fire. Vamos jogar... Ué, cadê? O cara tá mais leve que a minha avó. Vamos embora, meu filho. Corre nessa bodega. Tem que esperar 20 segundos. Vou ficar aqui, ó. Vamos fazer a thumb. Com muita raiva. Tem que ser só raiva, não pode jogar fogo. Não, 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 não. E mais uma troca, tem muita gente aqui escondeu. Aqui. 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 Eba, começando o joguinho. Aqui. 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 Vamos jogar. Pega pra mim, irmão. Joguinho. Mamãe. Shhh. 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 Olha o avião. Super Sônico. Partiu. Partiu. Vamos pular logo nessa bodega. Vamos jogar. Me dá aqui a bolinha. Não me dá a bola nem a pau, hein. Vamos embora. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vou abrir nada agora. Vamos jogar. Ó. Não sei jogar. Nunca joguei esta bagaça. Né? E o cara já abriu a parada. Vamos jogar. Vamos pra cá. Vamos pra cá. Não, não, não. Vamos pra cá. Pra cá melhor. Ah. Pra cá, 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 pra cá. Pronto. Vamos correr, negão. O cara tava negão, agora ele tá branquelo. Ah, rapaz, tem gente caindo aqui. Tô fora. Não pode, mas eu trouxe com você. Vamos. Vamos lá. Vamos jogar. Vamos botar... Cadê eu? Calma aí. Ô. Vai me dar porrada por quê, menina? Qual foi? Ô. Ih, rapaz. Eu entrei na parada guerra aqui. Sai correndo, viado. Mete o pé, viado. Mete o pé que a gente não é de briga não. Vamos embora. Vamos embora. Fulano matou fulano. Ciclano matou ciclano. Beltrano. Não, pra cá, pra cá, pra cá. Bora. Vai dar pra gente ir tranquilão. Mama África. Eu vou tentar jogar. Vou tentar. Não quer dizer que eu vou conseguir. Né? Os caras matam todo mundo aqui, pô. Eu já vivo os 44. Preciso pegar uma arma. Vamos embora, meu filho. Corre. Corre. Vai embora, amor que eu lhe dei. O sonho que sonhei. Pai, eu tô no 38º vivos. Eu não tenho arma. E tão dando tiro em mim. Sai correndo, viado. Corre. Correndo. Tiro pegando. Tiro na... Queto, Arthur. Queto, Arthur. Trinta-cinco vivos e eu tô aqui. Eba, 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 eba. É um. É dois. E eu tô correndo. E eu tô correndo. Não, é pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Corre, corre, corre. Corre, corre. Vambora correr nessa boneca, gente do céu. Vambora. Corro mesmo. Não sobe de briga. Não so. Uma hora eu acho uma arma. E, rapaz, já tem 33 vivos e lá. Já tem 33 vivos e eu tô no... O drone foi ativado. Eu vou sentar, mas vamos esperar. Eu morrei, hein? Do pouco eu morrer, eu paro. Morri. Então é isso. Fico por aqui. Eu fiquei no 33... Então valeu. Fui. Só isso mesmo. Depois eu boto mais. Não sei jogar. Então valeu.